Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Justine, Carmen, Barbarella, Terna Violeta, China da Selva Liga, adora arte Nosso caso de amor, nosso louco, doente, o caso de amor Todo dia, um tormento, toda noite, uma despedida Nosso louco, um caso de amor, doente, o caso de amor Como um plus que não se acaba dentro do meu pensamento Doente, o caso de amor Nosso caso de amor Nosso caso de amor Nosso caso de amor Nosso caso de amor Doente, o caso de amor, doente, o caso de amor, doente, o caso de amor Eu montei uma banda, quando eu tinha 15 anos, chamada Subúrbio, que era uma época que a gente tinha referências das coisas mais antigas, que vinha de Beatles, Jimi Hendrix, Led Zeppelin. Aquela escola mais virtuosa, de guitarras e tal, encontrando com o punk rock, que era totalmente ao contrário disso, que era mais uma base pesada, menos solos. E o Subúrbio era bem essa mistura, que foi a minha primeira banda, que foi o Embrião do Ira, que logo na sequência, estou falando de 1977, e em 1980 eu parei por causa do exército, e em 1981 surgiu o Ira. As bandas que eu toquei... Acho que a pessoa arrumou um banquinho para sentar para falar sobre... Estou brincando. Bom, eu toquei com o Ira, toquei com o Traja Rigor, que eram bandas mais populares dessa geração. Toquei com bandas bem alternativas, que eram as bandas do underground, que chamavam Mercenárias, que era uma banda de meninas, que eu tocava a bateria. Toquei numa banda chamada Smack. Todas desse circuito alternativo, Cabine C. Daí depois comecei a tocar com o Arnaldo Antunes, e participei de todos os discos do Arnaldo. Hoje toco com a Karina Burr, até participei aqui do programa, foi fantástico. E faço minhas participações por aí com outros artistas, produzo algumas faixas em discos, como a Bárbara Eugênia, que é uma amiga minha, cantora, que vai participar aqui, uma convidada minha de hoje. O que mais, hein? Estou esquecendo de alguma coisa, alguma banda que vai ficar chateada comigo. E tem um projeto infantil que é bacana, junto com o Arnaldo Antunes, a Taciana Barros e o Antônio Pinto, que chama Pequeno Cidadão, que é incrível, que é um sucesso, que a gente toca com os nossos filhos. Desde os menores até os mais velhos, e tem sido um sucesso incrível. Um público bacana, tanto de pais e filhos, pelo Brasil todo, o sucesso. Fazer um Pequeno Cidadão? Aqui tem um Pequeno Cidadão, que é o Daniel, que é meu filho. Vou fazer um Rock and Roll. Essa música canta o Joaquim, que é meu filho de 10 anos. Era noite escura, caminhava com a lua. Não sei aonde foi, mas sei que o som era do sapo boi. Do sapo boi. Eu não sei aonde foi, mas sei que o som era do sapo boi. Se eu fosse o prefeito aqui da capital, pegava o sapo boi e espalhava pela marginal. E a dengue não passa de um mês, pois o mosquito é o prato da vez. Do sapo boi. Do sapo boi. Eu não sei aonde foi, mas sei que o som era do sapo. Só uma coisinha. Então, eu tinha 18 anos, aquela coisa do alistamento militar, obrigatório, todo mundo se alistando. Eu crente que não ia pegar, como 99% dos meus amigos se alistarem e saíram fora, e eu acabei pegando. E foi um ano e pouco no Batalhão de Guardas, na época no Parque Dom Pedro. E, na época, eu sofri muito, porque tinham convites para mim, para tocar num navio, ir para a Europa, tocando num navio. Era aquele sonho para mim, assim, né? E não deu certo, eu tive que servir o exército. Quando me viram, falaram, vou fazer um time de basquete e você vai jogar no time de basquete. Então, eu servei o exército e foi duro para mim na época, mas depois eu lembro com saudades, assim, dos amigos, da inspiração que eu tive na época. Fiz algumas músicas, o ira surgiu nessa época, conheci músicos dentro do próprio quartel também. Enfim, foi uma experiência, foi bonita, assim, foi muito legal. No exército eu toquei, toquei na própria banda do exército também, né? Eu tocava um instrumento chamado metalofone e, durante os desfiles da fanfarra, eu tocava o tempo todo lá. Por sinal, eu era o instrumento favorito do comandante do batalhão. Isso me deu certas vantagens lá. Culto de amor. Culto de amor é uma música também do meu primeiro disco solo, Amigos Invisíveis. E, para tocar essa música, eu convidei uma amiga minha que está lançando um trabalho agora, novo. Ela é uma menina incrível que, além de linda, tem uma voz muito bonita. Barbaria Eugênia. Procuro me desarmar Ando em busca de paz Respondo a vontade do céu Sentimentos não preciso de provas União para você, oh sim Não fale nada A verdade vem no seu beijo Você nas minhas mãos Eu juro que não tenho medo Procuro me desarmar Procuro me desarmar Sentimentos não preciso de provas Sentimentos não preciso de provas União para você, oh sim Não fale nada Não fale nada A verdade vem no seu beijo Você nas minhas mãos Você nas minhas mãos Eu juro que não tenho medo Você nas minhas mãos Você nas minhas mãos Eu juro que não tenho medo Eu juro que não tenho medo Eu juro que não tenho medo Você nas minhas mãos Eu juro que não tenho medo Eu juro que não tenho medo Música Música